TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra TVC Rio Boa noite, Carnaval na TV Estou passando os desfiles de 2014 da Intendente Magalhães Já passamos o grupo D, estamos agora no grupo C E os senhores que não tiverem NET, quer dizer, Cabo NET, TVC Rio, Canal 6 da NET Vocês podem assistir no celular, podem assistir no computador É www.tvcrio.org.br E para aqueles que quiserem enviar alguma gravação de Carnaval, entrevista, bate-papo Só diz o nome da escola, diz as pessoas que estavam e manda para o carnavalnatv.com Se for vídeo e o vídeo for muito grande, usa o e-transfer T-R-A-N-S-F-E-R Ou então, se já estiver no YouTube, manda o link do YouTube que eu vou lá, pego e coloco E você fala, autoriza e coisa e tal Mas hoje, nós vamos dar aquela sequência do Grupo C Quando era da Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro Nós vamos começar com Rosa de Ouro Pulsa forte, bateria Panta rosa de ouro Vamos lá Se você gosta Pode aplaudir Se não gostar Tô nem aí Tô nem aí Se há conflitos em conflitos em conflitos cai no samba Rosa de ouro na intendente vem curtir Se você gosta Vamos lá Pode aplaudir Se não gostar Tô nem aí Se há conflitos em conflitos cai no samba Rosa de ouro na intendente vem curtir Na terra Na terra a escuridão No céu emana luz A escolha é sua Grande é a força que nos conduz Magnetismo Magnetismo E a meu navegar No encontro do rio com o mar Na lua prateada a clarear Na queijo faz frio A chuva molha A natureza me faz viajar Com repente eu sou Eu sou Desafiando o voo Quando eu saio guerra Assemerando o voo Cada um no seu quadrado Vou zoar Futebol ou xadrez Eu vou secar Em nós vamos Eu tenho raiz A orquestra A bateria Que me faz feliz Cada um no seu quadrado Vou zoar O tipo ou xadrez Eu vou secar Em nós vamos O tipo ou xadrez Tenho raiz A orquestra A bateria Que me faz feliz Diferença Diferenças Vão existir Entre o sim e o não Entre o sim e o não Não se pode interferir Entre a fé e a religião Homem Homem de Marte Mulher de Vênus Um braço cheio O olho grande É um veneno Nas cirandas social O gay preconceito Será ou não será Que o casamento gay É imperfeito Não devemos ter podia Sobre o lado perdedor O dia Se o dia é da caça O outro pode ser do caçador Se você gosta Pode aplaudir Se não gostar Tô nem aí Se há conflitos É conflitos É conflitos Cai no samba Raza de ouro Na entendente Vem discutir Se você gosta Pode aplaudir Se não gostar Tô nem aí Se há conflitos É conflitos Cai no samba Raza de ouro Na entendente Vem discutir Na terra Na terra Na escuridão O céu emana luz A escolha é sua Grande é a força Que nos conduz Magnetismo Que há de navegar No encontro Do rio com o mar Na lua prateada Clarear Na quente faz frio Na chuva molhar A natureza Me faz viajar Com repentista Com repentista Eu sou Desafiando Vou Nessa guerra Semelha Cada um O seu quadrado Vou zoar Futebol O xadrez Eu vou secar Tenho oi O meu raiz Qual que é a bateria Que me faz feliz Cada um O seu quadrado Vou zoar Futebol O xadrez Eu vou secar Tenho oi Oswaldo Cruz Tenho o raiz Na orquestra A bateria Que me faz feliz Diferenças Diferenças Vão existir Entre o sim e o não Não se pode Ter fio Entre a fé e a religião Homem de Marte Mulher de Renos O lado cheio O olho grande é um veneno A ciranda social Tem preconceito Será ou não será Que o casamento vem É entrefeito Não tem menos tempo O dia Sobre o lago Perdedor Se o dia é da caça O outro pode ser É do caçador Se você gosta Pode aplaudir Se não gostar Tô nem gostei Se há conflitos Em conflitos Cai no samba Rosa de ouro Não tem nem Vem curtir Se você gosta Pode aplaudir Se não gostar Tô nem aí Se há conflitos Em conflitos Cai no samba Rosa de ouro Não tem nem Vem curtir Se você gosta Pode aplaudir Se não gostar Tô nem aí Tô nem aí Se há conflitos Em conflitos Cai no samba Rosa de ouro Não tem nem Vem curtir Se você gosta Pode aplaudir Se não gostar Tô nem aí Se há conflitos Em conflitos Cai no samba Rosa de ouro Não tem nem Vem curtir Na terra Na terra A escuridão No céu Emana luz A escolha é sua Grande é a força Que nos conduz Magnetismo E a meu navegar No encontro Do rio com o mar Na lua prateada A clarear A quente faz frio A chuva molha A natureza Me faz viajar Com repente Este eu sou Desafiando o voo Com essa guerra Aceberando o voo Cada um No seu quadrado Vou zoar Futebol ou xadrez Eu vou secar Em oito alto Tem o raiz A orquestra A bateria Que me faz feliz Cada um No seu quadrado Vou zoar Futebol ou xadrez Eu vou secar Em oito alto Em oito alto Tem o raiz A orquestra A bateria E me faz feliz Diferença Diferenças Vão existir Entre o sim e o não Entre o sim e o não Não se pode interferir Entre a fé e a religião Homem Homem de Marte Mulher de menos Um braço cheio O olho grande É um veneno Na ciranda social Com o bem Preconceito Será ou não será Que o creio são o senhor A gente tem a vida O meu grande amor Apresentação Carlinho Serra